Música Vocês vão despertar a melhor versão de vocês, vocês vão brilhar tanto, que independente da escuridão que você esteja vivendo nesse momento, você vai fazer o que é realmente o seu propósito, e o seu propósito é servir, o seu propósito é sobre iluminar a vida de outras pessoas. Música Você nasceu pra vencer, vocês todos são vencedores, e de hoje, em diante, terá algo novo na vida de vocês, algo especial que Deus reservou pra cada um de vocês, Música Coragem Vitória Prosperidade Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí